Tá, ok, gravando. Bom, deixa eu compartilhar aqui nossos slides. Aqui. Assim. No começo. Ele não tá aí, não, foi. Opa, foi demais. Bom, galerinha, é o seguinte. Nós vamos começar agora, então. Deixa eu ver se tem mais alguém pra entrar na nossa turma. Por enquanto, só vocês dois. Não tem mais ninguém. Qualquer coisa, manda uma mensagem pelo chat, ou qualquer coisa, fala aí, tenta falar alguma coisa. Tá? Deixa eu mandar aqui um recadinho pro Pedro. Não quer escrever por quê? Não quer escrever por quê? Não, agora eu não falei, não. Você tá me ouvindo agora? Ainda não tá ouvindo? Eita, mas tá complicado. O negócio não é tão simples, né? Mas já vai dar um jeito. Deixa eu pegar o livro. Bom, vamos lá, então. É o seguinte. Nessa aula Zoom de hoje... Vou ter que sair. Porque ela não tá escutando nada. Não tá conseguindo ouvir nada ainda. Tá empregadinho. Faz assim. Tenta sair pra novamente. Pra final. Já saiu a outra. Já saiu. Bom, então, Beatriz, vamos lá. Por enquanto, por enquanto, só nós. Hoje, nessa aula, nós iremos revisar os números de 1 a 15, tá? E dar continuidade na unidade 5, ok? Então, eu vou querer que você liga seu microfone pra você falar comigo. Então, vamos lá. Aqui nós temos os números. Eu coloquei esses números aqui, ó. De 1 a 0, porque de 1 a 0 a gente consegue formar os números até 15, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu liberar aqui a entrada do nosso coleguinha. Tomara que dá certo pra ele ouvir a gente agora. Então, aqui, nós estamos falando desses números. Ó. Primeiro, vamos de 1 a 5. Você sabe contar de 1 a 5? Sim. Então, vamos lá. Fala pra mim. Como é que é 1 em inglês? 1. 1. 2. 2. 3. 4. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. Muito bem. Então, até aí, ó, foi beleza. Tá? Beleza. Ó, vocês dois aí. Joia. Ok? Agora, vamos para de 6 a 10. Vamos lá. E agora, aqui? Que número é esse? 5. Como é que fala? 2. 3. 4. 5. Esse é o? 6. 6. 6. E este? 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. O nome é 9. E o 10? 10. 10. 10. 9. 10. Pedro. Não tá me ouvindo ainda, Pedro? 10. Eu acho que ele ainda não está me ouvindo. Vamos tentar mandar um chat para ele. 10. Agora, galerinha, nós vamos de onze a quinze. Vamos lembrar. E aí, Beatriz? De onze a quinze? Eleven. É o eleven. E agora? O doze. O treze. O quatorze. O quatorze. E o quinze? Fifteen. Fifteen. Ok. Muito bem. Estou falando desses números. Agora, vou deixar por conta de vocês novamente. Vamos ver se aprenderam mesmo. Vamos lá. Um. Fifteen. One. Two. Three. Four. Five. Sexto no computador, não? Sexto. Sexto. A minha coisa está estragada. Eito. O seu celular? Sexto. O meu. Dá, só que tá ficando grátis. Só se ficar perfeito, não é? E como é que você vai entrar? Pois é. Eleven. Ou é oito? Twelve. Twelve. Thirteen. E agora? Fifteen. Hã? Fifteen. Não. For? Fourteen. Não dá pra assistindo desse jeito, não? Entendeu? Fifteen. Fifteen. Bom, deixa eu falar aqui com a mãe do Pedro. Calma aí, Beatriz. Espera só um pouquinho. Mas o problema é que ela não tá me ouvindo, porque ela não escuta. Saíram de novo. Vamos lá. Vamos continuando. Aí, Beatriz, você tá nota dez nos números. Parabéns pra você. Gostei de ver. Tá? Arrebentou. Então, agora nós vamos pegar o livrinho. Nós vamos falar sobre uma coisa que a gente vai estudar hoje. Human body. O que é human body? Human body, você tá vendo aí dois menininhos, não tá? Sim. Então, tá mostrando o quê? O corpo deles. Então, nós vamos trabalhar sobre o corpo humano, tá? Então, vamos aprender umas coisas, umas partes do corpo humano. Calma aí. Vamos lá. Essa parte onde tá a setinha azul, você tá vendo? Sim. Que parte do corpo é essa? Cabelo. Tá, mas eu imaginei que iria confundir com cabelo. Não é o cabelo que eu quero, não. Tá embaixo do cabelo. O que que é? A cá? Cabeça. A cabeça. Muito bem, isso aí. E a cabeça em inglês? Sabe como é que fala cabeça em inglês? A gente fala head. Calma que tem alguém entrando aqui, a Emily. Acho que é o Pedro ainda novamente. Tomara que dê certo agora. Se você tá me ouvindo, deve ser probleminha no aparelho dele, né? Então, aqui nós temos head, que é a cabeça. Mas não precisa responder ainda não. Agora mesmo o tio vai colocar pra você... Agora é só pra você aprender. Não precisa de escrever lá, não. Espera um pouquinho. Tá bom? Vamos aprender. E o Pedro, você tá conseguindo me ouvir agora, Pedro? Ai, consegui. Coloquei outro celular. Ah, tá certo. Acho que é o meu celular que tá com problema. Pode ser, né? Certeza. Mas que bom que Deus... Aí ele vai ver aqui nesse agora. Então, tá. Qualquer coisinha, depois eu volto com ele. Tá? Tá. Será que ele tá aparecendo? Ah, eu posso. Eu não tô vendo o Pedro ainda. Tô vendo... Mas o que 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 tá acontecendo? Tá vendo? Tá uma sobra escura. Agora eu tô vendo vocês. Agora eu estou vendo vocês. Viu? Agora sim. Aí. Oi, Pedro. Que bom te ver. Oi. Agora você tá me ouvindo. Ok. Vamos lá, Pedro? Pedro, eu tô ensinando que nós vamos trabalhar no livrinho agora. Depois eu vejo os números com você, tá bom? Então, no livro, nós vamos trabalhar a página 70. Só que antes da gente vai trabalhar a página 60, nós vamos aprender aqui na tela, olhando pra tela, as partes que estão baixando. Então, vamos prestar atenção aqui primeiro. Coisa, gente, cozinha. Tá? Tava mostrando aqui pra Beatriz. Agora vou mostrar pra vocês. Então, essa primeira aí onde tá mostrando a setinha aqui na tela, ó, Pedro. É a cabeça. Cabeça em inglês, nós falamos head. Tá? Então, todo mundo repete comigo. Beatriz e Pedro. Head. Head. Fala lá, ó. Ham. Head. 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 Vamos ver, ó. Vai aparecer outra setinha aí na tela. Olha pra vocês verem. Qual que é a página, professor? Vai ser a 60, o número 60. Mas não é essa figura aqui ainda não. Essa aqui é só pra eles aprenderem. É no livro, né? É. Essa aqui é pra aprender pra depois fazer. Ó. Ok. Apareceu uma setinha amarela. Essa setinha amarela está mostrando o quê? O braço. O braço. O braço. Muito bem. O braço da menininha. O braço em inglês, nós falamos arm. 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 Vamos ver a outra setinha. Agora apareceu a setinha verde. Pedro. A setinha verde está mostrando o quê? A mão. Mão. A mão. Mão em inglês, nós falamos hand. 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 Vai aparecer outra setinha. Que cor que será? A setinha rosa. A setinha rosa e apareceu? Está mostrando o quê? Perna. A perna. Perna em inglês, nós falamos leg. 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 E agora, a setinha roxa está mostrando o? Pé. Pé. O pé. Pé em inglês, nós falamos foot. 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 Então vamos repetir comigo. Ó. Vamos pôr a mãozinha. Todos vão fazer igual o time. Eu vou tentar mostrar a mãozinha aqui. Ó. Vou pegar a minha mão e vou pôr head. Vamos lá. Head. Vamos, Beatriz. Head. Head. Põe a mão, Beatriz. Põe a mão. Head. Head. Muito bem. Ó. Arm. Estão mostrando aqui o braço. Arm. Hand. Peguei nas mãos. Hand. Hand. E agora, como é que eu vou mostrar leg? Não tem como. Leg. Bota a mão na perna. Leg. Mão na perna. E foot. Mão lá no pé. Cadê a mão no pé? Aí. Muito bem. Bom, agora que a gente decorou, aprendeu isso aí, vamos fazer a tarefa? A tarefa está na página 60. Vamos escrever aí as partes do corpo. E nós acabamos de ver. Quer que eu volto à tela? Vamos voltar à tela para vocês verem. Poder olhar as palavrinhas. Vamos ver quem vai escrever certo. Primeiro, escreve só as partes do corpo. Tá dando conta, Vida? Tá. Qualquer coisa, é só falar que o tio ajuda aí. Vai escrever primeiro, head. Depois vai escrever, arm. Depois, hand. Leg. E foot. Titia! 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 O que foi, Pedro? Titia! O que está acontecendo aí, Pedro? Eu estou chamando a titia. É? Foi? Deu um ventilador aí, pelo amor de Deus. Oh, gente. Estou morrendo aqui de calor. Agora é... Preta e zoar. É... A cabeça se chama... Esqueci. Head. É... É... H-E-A-D. Arm. 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 Arm é o braço. É isso mesmo. Arm. Não, só no fim. Tá bom? Agora ele liga a mão, tá? Ele demora um pouquinho. Tem ideia. Viu? Espera aí. Espera aqui. Agora... Isso. Mão. Hand. Mão é a hand. Vem no último, mamãe. Você já está no último, Beatriz? Sim. Eita, mas é esperto, hein? Que menina rápida. Leg. Ô, tia, como que... Ô, tia, como vira os dois pés juntos? Os dois pés juntos? É. Os pés. Como que chama os dois pés juntos? Aham. Quando os dois pés juntos, a gente fala fit. Mas quando é um só... É foot. Aí é para colocar foot mesmo. É só o pé. Não precisa pôr os dois... Ih, terminei! Terminou? Então vamos ver se fizeram certo. Vou colocar lá a figura do livro. Bom, então a resposta da letra A... Ou do primeiro é head. Depois arm. Depois hand. Depois leg. E depois foot. Fizeram assim? Sim. Só que agora tem as peças de roupa lá embaixo. Nós temos aqui, ó. Presta atenção. Ó. Onde a setinha marrom que está mostrando. O que é isso? É uma cami... Camiseta. Uma camiseta. Camiseta em inglês. É só olhar aí atrás, só que você vai achar. Ela chama T-shirt. T-shirt. É só olhar na página 58 que você vai saber escrever. T-shirt. 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 Isso. Eu estou usando T-shirt. O Pedro também está usando T-shirt. E eu acho que a Beatriz também está usando T-shirt. T-shirt, sabia? Todos nós estamos de T-shirt. Eu também estou aqui. Pois é. Ô, T. Oi. Como é que se escreve? Short. Em inglês. T-shirt. Camiseta. Aqui, ó. Coloquei na tela. Acabou de aparecer. Não, camiseta. Pois é. Apareceu e agora. T-shirt. T. Tracinho. Tracinho. S-H-I-R-T. S-H-I-T. R-T. T-shirt. T-shirt. Ah, T-shirt. Isso. 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 Depois do lado da T-shirt, temos o desenho de quê? Ó, setinha preta. O que é isso que está mostrando aí? Uma calça, não é? É uma calça. Calça em inglês também está na página 58. É só olhar lá que tem o desenho da calça e o nome. É só olhar como é que escreve. A gente fala PANTS. 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 A gente fala PANTS. A PANTS. E depois nós temos na setinha beija e rosa, sei lá, que setinha que é essa, um tênis. Não é sapato, é tênis. O tênis em inglês a gente fala SNEAKERS. SNEAKERS também está lá na página 58. É só olhar e escrever. Tá bom? Bom, galerinha, é o seguinte. Nossa aula tem que ser dividida em dois encontros, porque tem o primeiro e o segundo. Não dá pra gente fazer tudo num encontro só. Eu vou, enquanto vocês estão escrevendo aí, tá? Nós vamos sair e vamos encontrar no próximo encontro. Combinado? Sim. Ô, tia, eu não terminei. É só você olhar na página 58. Na 58 tem o desenho e o nome. Tá certo? Na hora que eu voltar, eu vou voltar nessa tela, tá bom? Viu, Pedro? Aham. Eu vou voltar nessa página, ok? Então, calma aí. Eu vou voltar aí. Espera só um pouquinho. Vamos sair e entrar novamente. Porque o Zoom está terminando. Vamos lá. Porque eu vou voltar nessa página. Não, tenho tempo. Obrigado.